e hoje eu vou falar para vocês aí como driblar aí o erro 134 do GTA 5 da rockstar aí você não consegue abrir o jogo não consegue jogar beleza é um erro bem chato que você pode fazer temporariamente até resolver isso você vai vir aqui no Google e vai entrar aqui no site o indescribe.com o indescribe é um VPN ele tem a forma paga mas também ele tem a forma grátis dele você vai vir aqui em download você vai baixar ele aqui para sua versão no meu caso que eu baixaria aqui a versão 64 bits tá E aí geralmente vai baixar a primeira versão tá você baixa ela instala aí quando ele instalar você escolhe aqui alguma outra região que não seja que você tá agora por exemplo você pode usar Estados Unidos Canadá várias cidades dos Estados Unidos e outros países também e quando você escolher você clica aqui no botão de ligar tá aí vai ser como se você tivesse em outro lugar que tivesse em outra rede e aí você vai conseguir aí entrar no GTA se você for entrar no online talvez fique um pouco lagadinho tá mas é isso por enquanto é o que dá para você fazer até o problema se resolver então é isso eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve aí e até mais